O excesso de velocidade fez mais duas vítimas no trânsito da Grande Teresina. Um casal de jovens morreu após a colisão do veículo em que estavam com duas árvores na margem da rodovia de acesso à Teresina. A tragédia aconteceu no quilômetro 343 da BR de mesmo número. O veículo que vinha em alta velocidade bateu no tronco dessa árvore. A gente percebe ele que ficou totalmente sem casca no local do impacto e logo depois se chocou contra esta outra árvore que estava logo à frente. A gente percebe aqui que parte do veículo ainda se encontra presa aqui no tronco da árvore e ao redor há pedaços do automóvel em vários locais. José Arimatea Freitas Filho, 24 anos, e a namorada Camila de Carvalho, também 24 anos, morreram no local do acidente. Essa testemunha afirma que foi ultrapassado pelo casal na estrada por volta de 9 horas da noite e notou que o motorista dirigia em alta velocidade. Eu vim a 100, né? Ele passou a 130, 150 quilômetros. Uma subida mesmo, voado mesmo. O motorista foi lançado para fora do veículo. A passageira ficou presa nas ferragens. As marcas no asfalto indicam que o jovem perdeu o controle da direção após a curva fechada. O trecho dos últimos 5 quilômetros de acesso à Teresina é considerado um dos mais perigosos da BR-343. Os acidentes, eles normalmente ocorrem ou nas saídas das viagens ou na chegada ao destino. Então, esse trecho, ele representa tanto a saída para quem sai de Teresina e a chegada para quem está retornando. E, nesse caso dele, ele estava retornando a Teresina. Há estudos já da psicologia do trânsito que indica que há uma ansiedade quando se está saindo ou se está retornando ao local. Há pressa em chegar rapidamente. Então, alguns condutores, eles aceleram mais com o desejo de mais rápido chegar ao seu destino.